E aí, insensatos! Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Eu e Daniele. Oi! Tudo bom com vocês? A gente separou uma brincadeira, que é um quiz, e que ela vai ter que descobrir coisas da minha vida que passaram em 2018 e eu vou ter que descobrir coisas da vida dela que aconteceram em 2018. Vai funcionar assim, vai fazer uma pergunta, tem três opções e eu vou dizer a resposta. Se estiver certo ou aqui, se estiver errado, faz parte da vida, né? E aí eu quero o papo. Eu quero o ímpar. Ah, sexto, vai. Então, você começa. Aí eu começo? Eu quero te perguntar. Te perguntar? Tá, então vamos lá. Vamos começar logo por fevereiro de 2018, que é quando é o nosso aniversário, por isso vocês querem mandar presente para a minha casa, dia 6 de fevereiro. Quantas festas de aniversário eu tive? A, duas, B, três, C, quatro. Ó, foi uma aqui em casa, foi uma na sua casa, foi uma na casa da sua tia, foram três. Ah, o cara é bom, né? O cara é bom! Vou começar com fevereiro também. Quantas fantasias eu usei em carnaval? A, cinco, B, quatro, C, três. Ó, você usou a de ratinho, você usou a de oncinha, cara, isso é essa coisa. Maradu, gente, eu sou pesada. Eu sei o que eu acho. Eu acho que você usou quatro. Eu usei a de oncinha, eu usei a de coelho e eu usei a de gatinha. A de coelho, porra! Quantas vezes eu encontrei em vaticiano? Duas, três ou quatro? Devoices, conta? Quatro. Não? Foram três. Ah, quase. Foram dois devoices. Eu não encontrei, Ivete, me chamo. Eu não encontrei. Ah. Então, quatro. Foram dois devoices. Eu interpretei a pergunta errada. É, eu falei encontro, não falei show. Essa é fácil, essa é fácil. Quando eu fui pro show da Kate Perry? Fevereiro, março ou abril? Março. Quantas pessoas eu gostei esse ano? Uma, duas ou três? Porra, Carlos. Essa não é difícil, cara. Como você pode citar? Não, não pode citar não. Você gostou? Gostei. Me. Ai, eu tô louco. Isso é porque eles sabem de mim. Gostar mesmo. Duas. Eu gostei. Ah, nossa. Então, vamos citar o nome? Gostar mesmo. Começa com o A e começa com o P. Quando eu tive a minha primeira turma de dança de salão. Letra A, abril. Letra B, agosto. Letra C, julho. Cara, tá muito louco. Pô, mas vai ficar com você, né? Me disse que seria fácil. Eu acho que foi julho. Ah, moleque. É porque eu lembro mais ou menos. Eu tava indo sem abril e julho ali. Essa aqui eu acho que é muito fácil. Se você errar, vocês tão frio. Às vezes as mais fáceis são. Qual música que eu mais me fiz esse ano? Tereguiado. Aquela da batidinha X, sabe? Ah, bota a música na tela, porque eu não sei. Aquela X. Ah, aquela... Aquela... Ah, tá. Então, nós não usamos a X. Esse é o vídeo sempre. De menina. Bom, a X não foi, hein? Por quê? Só porque eu falei que eu não sabia a música? Não. Porque eu adoro essa música. É uma legalzinha. Então eu errei. Cara, eu vou chutar até aliviado, porque... X é essa do X. Eu amo dizer... Eu te perdoei, te enchi o saco. Ah, então a própria você não gosta. Ouve dizer... Que existe paraíso na terra... Essa música é linda, gente. Em que mês nós fizemos um piquenique com os nossos amigos, num parque lá? Letra A, janeiro. Letra B, fevereiro. Letra C, março. É janeiro. Viu? Falei que era muito fácil. Essa era muito fácil. É a última, hein, gente? Essa também tá facinha. Qual o cantor é que eu me apaixonei em 2018? Marília Mendonça. Calma. Vou até mudar a ordem. A, Anitta. B, maria e paraíso. C, maria Mendonça. Maria Mendonça. Vai se preparando, que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que afrontou na minha hora... Agora a minha última. Eu considero ela muito difícil. Em que dia eu fiz a minha primeira apresentação de dança de salão? Letra A, 4 de setembro. Letra B, 4 de agosto. Letra C, 4 de outubro. Foi aquela que eu fui. Exatamente. Eu acho que foi em outubro. Ah, gente, eu fui, pô. A pessoa me conhece, né? Eu conheço muito, menininho. Me ganhou. O resultado vai aparecer na tela? É o último dia do ano, certo? A pessoa já não tem mais cabeça pra pensar. No caso, o vídeo vai passar depois. Então, o que acontece? O vídeo vai passar depois. Tá, gente, eles... Eu tô falando pra eles que a gente tá gravando no último dia do ano. Eu não tenho mais cabeça pra pensar. Então, eu pensei na prenda aqui, mas não saiu nada. Então, não vai ter prenda. É, é só isso. Ah! Você fez um discurso... De quase todos os minutos. Gente, valeu! Então, segue aqui embaixo, tá? Nossas redes sociais. Você vai de novo fazer assim? Me deixar pra trás. Nossas redes sociais aqui embaixo, tá? Meu cabelo tá bonito pra pirada hoje com a pacabana. E é isso, tá, gente? Segue aí. Valeu! Beijo! Eu não acredito nisso. É demais pra mim. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!